Pessoal, hoje eu tô aqui na Maria Tocaia de Caxias, vim mostrar todos os precinhos pra vocês. Ó, na entrada da loja, a gente já encontrou aqui um shortinha R$ 39,99, short jeans, tá pessoal? Ó, cheio de botãozinho aqui, ó, short feminino, ó, e ele não é curto, tá? Ó, tem uns detalhezinhos aqui na lateral de botão, super bonito, short R$ 39,99, Maria Tocaia de Caxias, tá pessoal? Lembrando que ela também tem em Campo Grande, que é onde eu moro, mas hoje eu tô passeando aqui por Caxias e vim filmar as lojas também pra vocês, ó. Aqui tem diferença no dinheiro e no cartão, porque no dinheiro tem desconto, ó, calça no dinheiro, ó, tá R$ 70,00 e no cartão tá R$ 72,99, uma calça bem legal, ó, veste super bem, cintura alta, ela é toda pretinha, ó, como vocês podem ver. Vamos agora pras outras promoções, ó pessoal, tem legging aqui, ó, pessoal, tá caindo dentro da legging, ó, R$ 17,99 no dinheiro e no cartão tá R$ 18,99, ó. Uma legging que veste super bem, não fica transparente. Vou vim aqui, que tem umas troquinhas aqui de promoção, ó, os casacos estão na promoção aqui na Maria Tocaia, lembrando que tem vários casacos. Esses daqui são infantis, ó, como vocês podem ver, e ó, no dinheiro tá R$ 20,00 apenas e no cartão tá R$ 21,00, ó. Vários modelinhos de casaco, ó, apenas por R$ 21,00 no cartão ou R$ 20,00 no dinheiro, ó. Tem masculino e tem feminino, ó, esses daqui são no moletom, tá, pessoal? Ó, tem vários modelinhos de casacos, ó, tem até estampadinho, ó, feminino, ó, esse daqui tem até um detalhezinho na manga, esse daqui já é de zíper, ó, como vocês podem ver, ó, de zíper, mas detalhado, ó, aqui moletom adulto, ó, pessoal, ó, R$ 29,99 e R$ 31,99 no cartão, quer dizer, pessoal, ó, moletom já de adulto masculino, ó, no dinheiro R$ 30,00, no cartão R$ 31,99, ó. Muita peça aqui em promoção, ó, é porque tem bastante gente na loja, aí fica um pouquinho difícil de filmar pra vocês, ó. Ó, tem bastante peça aqui, desculpa, ó, na promoção sem troca, mas tá R$ 15,00, pessoal. E são peças, ó, super legais, ó, são na malha, ó, tem na malha, tem na viscose, ó, e são super legais, ó. Esse daqui atrás, ó, é vestidinho, esse daqui já é macacão, ó, R$ 15,00 apenas, ó, o vestido. Esse daqui é um macacão, ó, tem muita, muita peça aqui na promoção e R$ 15,99 apenas. Vou sair aqui do corredor pro pessoal passar, mas, ó, são super legais as peças, ó, vestidinho estampado floral. Super legal, R$ 15,99 apenas. Lembrando que como é promoção, tá misturadinho, pessoal, mas tem vários modelos, ó, tem de malha canelada também. E assim, R$ 15,00 você não encontra em outro lugar, pessoal. Vou mostrar mais aqui no interior da loja, que tem a nova coleção deles, ó, tem um cropped aqui, todo no elástico, ó, com manguinha. A estampa super, super bonita, ó, no dinheiro tá R$ 20,00, no cartão R$ 21,00. Mas tem, assim, ó, blusinha básica de malha canelada, super bonita, ó, esse daqui tem uma pontinha, ó, como vocês podem ver aqui no acabamento dele. De manguinha, ó, R$ 14,99 no dinheiro, R$ 16,00 no cartão. Tem um vestidinho aqui super, super bonito, ó, pessoal, ó, de oncinha, também tem listradinho. Esse daqui na viscose, tá, pessoal, e na parte de cima, ó, do decote, ó, é todo no elástico, ó, de alça fina, ó, como vocês podem ver, ó, no dinheiro tá R$ 29,99, no cartão tá R$ 31,99. O pessoal tá até olhando, é super bonito esse modelinho aqui, ó, vou mostrar aqui atrás pra ver o que que tem mais aqui pra vocês, ó. Tem um modelinho aqui, ó, que tá R$ 19,99 no dinheiro e R$ 21,00 no cartão. Vamos ver o que que é? É uma blusinha, ó, em viscose, pessoal, qualidade super boa, ó, como vocês podem ver. Tô tentando mostrar ela direitinho porque ela tá diferente aqui no coisa, ó. Ó, é uma blusinha. Ela tem esse detalhe aqui de miçango, ó, de bolinha, como vocês podem ver. É blusinha de alcinha, tá, pessoal? Mas ela é super bem feita, ó, tem um reguladorzinho dela, é na viscose, tem vários cores aqui e no precinho pra vocês, R$ 21,00 no cartão e R$ 19,99 no dinheiro. É na Maria Tocaia aqui de Caxias, mas também tem Maria Tocaia em outros lugares. Eu conheço a de Campo Grande também, a loja é super, super bonita. A de Caxias é um pouco menor do que a de Campo Grande. O vestidinho que eu mostrei pra vocês é aquele lá, ó, tá até no manequim, como vocês podem ver. É esse vestidinho aqui, ó, super bonito, ó, R$ 31,99 no cartão, R$ 29,99 no dinheiro. Agora vamos pra nova coleção, voltar aqui, pessoal, pras blusinhas. R$ 14,99 no dinheiro, R$ 15,99 no cartão. Olha isso, pessoal, malha canelada, estampadinha, tem várias estampas, ó, estampa de arara, estampa assim, ó, de legal, ó, super legal essa estampa, toda no rosa e vermelho. Tem também estampa assim, ó, de frutinha, tem bastante variedade de estampa e tá bem baratinho, né, pessoal? Ó, ó, R$ 14,99 no dinheiro e R$ 15,99 no cartão. Ó, tem outro modelinho aqui também de blusa, ó, pessoal, como vocês podem ver. Essa daqui já é num tecido sintético, é num poliéster. É, ó, é de alcinha, como vocês podem ver, tem reguladorzinho, tem esse detalhezinho aqui no decote dela. Então, R$ 19,99 no dinheiro, R$ 21,99 no cartão. Ó, blusinha, ó, básica de malha, é uma malha bem fresquinha, ela é fininha, então pro calor é ótimo, ó, R$ 16,99 no dinheiro e R$ 17,99 no cartão. Também tem assim, ó, no mesmo tecido em regato, ó, como vocês podem ver, essas peças assim, elas ficam bem coladinhas no corpo, tem várias cores, ó, R$ 15,99 no dinheiro, R$ 14,99 no dinheiro, R$ 15,99 no cartão. Vamos aqui pro interior da loja, vamos ver o que que tá aqui nas cestas aqui da lateral da loja, ó, é, shortinho aqui, ó, jeans, pra quem não gosta de short curta, essa é uma ótima opção, ó, tá tudo direitinho, arrumadinho pra vocês, ó, R$ 44,99 apenas. Aqui também vende, ó, moda íntima, ó, R$ 2,99 no dinheiro e R$ 3,19 no cartão, calcinha aqui pra vocês, tem bastante variedade aqui, até de cor. O top ali, ó, tá R$ 19,99 e R$ 20,99 no cartão, ó. Ó, vamos aqui pra lateral pra mostrar um pouquinho da loja pra vocês, tem bastante variedade aqui pra vocês, ó, pessoal. Aqui já é a blusa, ó, esse valorzinho aqui é da blusa, ó, é uma blusinha de alcinha, de malha, ó, super bonita, estampada, R$ 12,99 no dinheiro, R$ 13,99 no cartão, ó. Tem várias estampas, como vocês podem ver, tem também, assim, ó, short com detalhe em jeans, ó, R$ 44,99, vários tamanhos pra vocês. Tem uma legging aqui, ó, com recorte aqui, ó, na lateral dela, esse detalhe super diferente, ó, R$ 17,99 no dinheiro, R$ 18,99 no cartão, ó. Tem aqui, ó, mais shortinho, ó, esse daqui já é uma versão mais curta, ó, de short jeans, tem bastante elastano, então é bem confortável. Olha como é a lateral, ó, tem um detalhe aqui na lateral, R$ 44,99 no dinheiro, R$ 47,99 no cartão. Aqui já é um short, pessoal, ó, estampadinho, ó, de malha, ó, com bastante elastano, ó, muito baratinho, ó, R$ 11,99 no dinheiro, R$ 12,99 no cartão. Lembrando que aqui, quando é estampado, tem várias estampas, várias opções de cores também. Olha esse short, que lindo, pessoal, super bonito, ó, um tecido que estica, super confortável, com cinto, muito, muito bonito. Esse daqui é em verde, mas também tem pretinho, ó, pra quem gosta, e é fã de preto, também tem, ó, R$ 39,99 no dinheiro, R$ 42,99 no cartão. Aqui no lado já é uma calça, ó, uma calça jeans, com recorte aqui no meio dela, no centro dela, super bonita, veste super bem, ó, cintura alta, ó, R$ 59,99 no dinheiro e R$ 62,99 no cartão. Olha, pessoal, essa calça é muito legal, essa daqui já é no plus size, ó, é maiorzinho o manequim, pra vocês verem que é no plus size, ó, bem legal, veste super bem, ó, tá muito bonita no manequim, cintura alta, não tem nenhum rasgo, pra quem não gosta de rasgo, essa daqui é ideal. A lavagem bem bonita, ó, R$ 64,99 no dinheiro, R$ 67,99 no cartão, ó, aqui também tem moda masculina, ó, pessoal, ó, tem uma blusa aqui, ó, é, inspiração Adidas, é, regato, ó, pessoal, apenas, ó, R$ 9,99 no dinheiro e R$ 10,99 no cartão. Aqui no sexto, ó, tem bastante short de futebol, ó, esses modelinhos de shortinho assim, ó, tem várias cores, como vocês podem ver, e tá R$ 10,99 no cartão e R$ 9,99 no dinheiro. Aqui tem uma calça, essa calça aqui já é mais larguinha, ó, como vocês podem ver, ela não é aquela que fica justinha no corpo, ó, super bonita, cintura alta, lavagem super bonita, tem lavagem mais escura aqui, tem lavagem mais clara e tá R$ 79,99 no dinheiro e R$ 83,99 no cartão. Vou filmar aqui mais o interior da loja pra mostrar tudinho da coleção pra vocês. Olha, pessoal, essa blusinha de botão com amarração aqui, toda na viscose, super bonito, ó, feminina, manga longa, ó, e é de tecido de qualidade, é viscose, tá, pessoal? Super bonita essa cor aqui, essa cor tá no pink, mas também tem outras cores pra quem não gosta de pink, ó, super bem acabada, bem feita, ó, e um precinho maravilhoso pra vocês. R$ 24,99 no dinheiro, R$ 26,99 no cartão. Só aqui na Maria Tocaia que eu vejo esses precinhos enlouquecedores, ó, várias cores, pessoal, da blusa de botão, ó. Lembrando que ela é uma blusinha mais curta, ó, de amarração. Também aqui, ó, tem em modo infantil, ó, R$ 16,99, R$ 17,99 no cartão. Blusinha infantil, ó, vem até com pompomzinho, vem com estampa, ela é numa malha de algodão, tem várias cores aqui. Tem em modo mais infantil aqui, ó, R$ 8,99 apenas no dinheiro e R$ 9,99 no cartão. É esses shortinhos aqui, ó, tem várias estampas de vários personagens, ó, tem da Marie, tem da Pequena Sereia, tem vários, ó, tem até da Mônica, ó, como vocês podem ver. Tem vestidinho aqui, ó, de várias cores, ó, como vocês podem ver também infantil, ó, R$ 17,99 no dinheiro, R$ 18,99 no cartão. Ele é de malha, também tem assim, ó, atrás, ó, com manguinha, pra quem gosta de vestidinho com manguinha. Tem muita coisa aqui, ó, ó, tem vestidinho assim, ó, pra quem gosta daqueles vestidinho coladinho no corpo, de malha canelada. R$ 19,99 no dinheiro e R$ 20,99 no cartão. Super legal, ó, ó, ele é todo detalhadinho, ó, tem elástico aqui, ó, na parte ali da alça dele. Eu acredito que as costas é um pouquinho aberta, ó, vou mostrar as faixas do vestido pra vocês, ó. Ela é cruzada, as costas, toda cheia de detalhe, ó, super bonita e tem várias cores aqui, como vocês podem ver, do vestido, ó. Tem aqui mais moda infantil, aqui é calcinha, ó, pessoal, várias estampas de algodão, ó, R$ 2,99 no dinheiro, R$ 3,19 no cartão. Tem muita coisa infantil aqui, muita coisa, ó. Tem macacãozinho, ó, super bonitinho, vem até com cintinho esse macacãozinho, ó, R$ 29,99 no dinheiro, R$ 31,99 no cartão. Também tem moda masculina aqui, ó, infantil, ó, como vocês podem ver, ó, blusa aqui, ó, t-shirt, ó, tá R$ 17,99 no dinheiro, R$ 18,99 no cartão. Moda masculina, também tem uns casacos aqui, super legais, ó, no moletom esse daqui. Tem um detalhe aqui, ó, na manga dele, ó, R$ 39,99 no cartão e R$ 42,99 no... não, R$ 42,99 no cartão, R$ 39,99 no dinheiro. Lembrando que tem várias cores, ó, tem essas blusinhas assim, ó, estampadas de viscose super, super bonitas, ó, pessoal. Parece que fica soltinha no corpo, muito bonitas as estampas, ó. Tem de coraçãozinho aqui atrás, ó, apenas R$ 14,99 no dinheiro e R$ 15,99 no cartão. Ó, tem muita, muita variedade, ó, o shortinho aqui infantil, super baratinho, ó. Esse daqui é uma malha, ó, estica bastante, tem uns pomponzinhos aqui, ó, no detalhe do bolso fake, super bonito, ó. Coz de elástico, então a criança não perde rápido, ó. Tem esse cadarzinho super bonitinho, ó, R$ 8,99 no dinheiro e R$ 9,99 no cartão. Fala se não tá barato. Olha o tanto de estampa que tem, pessoal, e o tanto de cor. Olha que linda essa estampa aqui, ó, super bonita, né, pessoal? Vou filmar mais aqui pro interior da loja. Agora eu vou filmar um pouquinho da moda adulta, ó, pessoal, ó. Esse daqui é super, super bonito, ó, um cropped. Esse daqui é na uma malha, na uma malha de algodão. Muito bem feito, tá, pessoal? Tem esse detalhe de nó, ó, tem várias cores, ó, R$ 14,99 no dinheiro e R$ 15,99 no cartão. Ó, tem bermuda jeans aqui, ó, é de adulto. Pra quem não gosta de bermuda jeans, curta, ó, R$ 49,99 apenas no dinheiro e R$ 52,99 no cartão. Tem outras blusinhas aqui, ó, umas moda adulto, também de viscose, ó, pessoal, super legal. Pra quem não gosta de cropped, essa daqui é ideal, porque ela é longa, ó, R$ 16,99 apenas no dinheiro e R$ 17,99 no cartão. Tem shortinho estampado lá em cima, ó, apenas R$ 9,99 aquele ali. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Mas ele é super bonitinho, de malha, pós-elástico e tá R$ 9,99 apenas. No cartão fica R$ 10,99. Outro modelinho de cropped aqui, super barato, ó, é de malha. Eu acredito que vestiu super bem, porque essas malhas, assim, vestem muito bem. Ó, tem várias cores, ó, vermelho, preto, branquinho, ó, R$ 10,99. R$ 9,99 no cartão e R$ 9,99 no dinheiro. Na Maria Tocaia tem muito precinho, pessoal. Ó, blusinha, assim, toda de botão, ó, super bonita, de viscose. Moda, assim, é mais social, sabe? Pra quem se veste mais social, até pra trabalhar serve. Ela é super bem feita, ó, tem golinha social, muito bonita. Manga longa, ó, como vocês podem ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no valor pra falar pra vocês, ó. R$ 25,00 no dinheiro, R$ 26,99 no cartão. Também tem um shortinho aqui, ó, que ele é brinco e ele vem com um cintinho, ó, super bonito. Tem várias cores aqui, como vocês podem ver. Tem até laranja, pra quem gosta de cor mais forte, ó. R$ 49,99 e R$ 52,99 no cartão. Tem bastante blusa, assim, de malha, ó, como vocês podem ver. E no precinho aqui, ó, vou filmar um pra vocês. Esse daqui é um top, ó, R$ 9,99 apenas. R$ 10,99 no cartão. Tem outra blusinha aqui, ó, de alcinha, de malha também. Já é maiorzinha, não é tão cropped. Ó, deixa eu dar uma olhadinha pra ver quanto tá. R$ 14,99 no cartão e R$ 15,99... Não, R$ 15,99 no cartão e R$ 14,99 no dinheiro. Tem outro cropped aqui, ó, super básico, bem legal, ó. Esse daqui é aquele que dá amarração na cintura, super bonito, ó. R$ 16,99 no dinheiro e R$ 17,99 no cartão. Outro cropped aqui, super legal, ó, todo no elastiquinho, ó. Super legal, ó, várias cores, como vocês podem ver. R$ 19,99 no dinheiro, R$ 21,00 no cartão. Tem muita coisa aqui no preço baixo. Então é isso, pessoal. Filmei um pouquinho da Maria Tokai aqui de Caxias, do calçadão de Caxias pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, zão!